Só para resumir, muito rapidamente, para perceberem o que é que vai ser um pouco a palestra, eu vou... Ah, ok. Está ali um bocado cortado. Não tinha reparado. Deixem lá, esperem lá. Peço desculpa. O que é que se passa aqui? Passa-se aqui algo estranho. Ok. Ok, assim já está. Peço desculpa. Pronto, eu vou falar um pouco sobre... utilizar, fazer um game engine, ou seja, um framework para correr jogos em várias plataformas, mas como é um tema bastante, como devem imaginar, bastante extenso, eu não vou estar especificamente a falar sobre cada... eu vou falar um pouco sobre cada componente, mas num sentido mais abstrato, ou seja, nunca vamos fazer tanto aquele... ver código e ver exatamente exemplos. Embora, se tiverem dúvidas, eu estou disposto depois a falar sobre isso. Mas é um pouco mais sobre a abordagem que eu utilizei, a ferramenta que eu utilizo para os meus jogos, para corrê-lo nas várias plataformas, desde mobile, consolas, telemóveis, telemóveis, consolas e desktop e desktop. Pronto, como o Nelson falou um pouco, eu tenho o meu próprio estúdio, que é exclusivamente para fazer jogos, em que sou só eu, neste momento, a única pessoa que trata de toda a parte técnica. Portanto, quaisquer problemas... A vantagem de também utilizar o meu próprio framework é que quaisquer problemas sou sempre eu. Portanto, é vantagem e desvantagem de... Não depende de terceiros, de que eles tenham que os resolver, mas tudo aquilo que surge é de ter que ser sempre eu. Isto é só para dar-vos algum exemplo de... Eu não comecei por... Olha, vou começar em jogos e vou fazer um game engine. Não surgiu assim. Eu fui... Na altura, quando comecei, fui investigar o que havia, utilizei vários. Isto foi alguns dos que eu utilizei. Cerca de metade já nem existe. Provavelmente todos já nem são tão conhecidos. Eu não sei se alguém já ouviu falar alguma vez deste aqui, que é o Div Game Studios, que era feito por uma empresa espanhola, que vinha numa revista, vocês compravam uma revista, e vinha com um CD, que era um programa e era em básico, e podiam fazer os jogos, que era altamente para a altura. Aquilo que eu... O Torque, que na altura era o Unity, era o Unity da altura, se calhar há uns 10 anos atrás, era o Torque. Toda a gente que queria fazer jogos 2D ou 3D, utilizava o Torque. Eles tinham duas vertentes. E aquele que eu utilizei mais e lancei dois jogos comerciais com ele, foi em XNA, que era uma tecnologia da Microsoft, C Sharp, e que não era propriamente um level editor, não era nada disso, mas era uma framework que abstraía toda a parte de DirectX, era só DirectX, mas só corria em plataformas Microsoft, portanto, Windows, Xbox 360 na altura, e o Windows Phone, que acho que já nem existem neste momento. Pronto. E então, isto começou, como é que isto começou? Eu utilizei estes engines, fiz jogos em outros engines, no Torque, fiz experiências em várias plataformas, e o que aconteceu na altura foi, eu utilizava a XNA, e vi-me com o problema de, ok, eu preciso de passar isto para outra plataforma, era mobile, aquilo só corria em Windows, e não havia muita, já havia Unity, já haviam outras coisas, mas isto caiu na mesma altura em que o XNA desapareceu, ou seja, a Microsoft disse, vamos descontinuar o produto, e agora vocês trocam para o que quiserem. E eu vi-me amarrado com uma codebase gigante de, porque já tinha criado utilities para aquilo, já tinha editores, já tinha coisa, com uma codebase gigante de, agora não tenho o que fazer, na altura, não sei se vocês conhecem, mas neste momento existe o FNA, e existe outro, que eu não me recordo o nome mais que não pus aqui, que basicamente é o XNA para consolas, ou seja, vocês conseguem neste momento correr o XNA, em consolas e nas outras plataformas, mas este suporte é não oficial, ou seja, não é a Microsoft a fazê-lo, foi alguém que se dedicou a agarrar naquele código todo, e portá-lo para outras plataformas. Na altura, este FNA, esta opção, não existia, ou não era tão, ainda não era viável, era extremamente lenta. E eu decidi, ok, vou tentar fazer uma framework por mim próprio, ou seja, foi assim que surgiu, não foi propriamente, eu sentei-me um dia, era fixe, era fazer um game engine, surgiu por necessidade, e também porque eu queria aprender, porque o exercício de fazer a parte mais de low level é interessante. E estas plataformas, neste momento, já agora, alguém já ouviu falar, está lá mesmo em cima, mas já ouviu, alguém ouviu falar naquele jogo que está lá em cima? Uma pessoa, pronto, duas pessoas, estou a fazer um mau trabalho de marketing, que isso é também outro problema, eu passo o tempo todo a fazer o engine, e não tenho tempo para fazer o marketing. E estas plataformas surgiram, não foi uma coisa de uma vez só, isto só para explicar, isto não foi uma coisa que eu fiz o engine, e de repente corri em dez plataformas, e agora é só fazer o jogo. Isto foi surgindo à medida que foi necessário, porque senão era uma tarefa difícil, ou quase impossível, de estar a criar o engine todo, e estão dois anos a fazer o engine, e depois é que vão fazer o jogo, e já acabou o dinheiro. Isto foi uma coisa que foi incremental. O que também leva a bastantes SQs, porque há plataformas que têm várias regiões, Japão, Europa, e têm diferentes possibilidades, mas isto é a parte do engine. Então, o que é que normalmente nós pretendemos de um engine? É, ao fazermos o jogo, aquela camada do jogo, idealmente, quando nós estamos a programar o jogo, não temos qualquer noção do que é que cola o hardware, se é uma Playstation, se é uma Xbox, se é um computador, nós provavelmente preocupamos só com o input, se é um comando ou um teclado, mas não temos noção se é um CPU da Intel, se é um CPU da AMD, que placa gráfica é que tem. Nós, a nível do jogo, não devemos ter essa preocupação. Para quê? No caso de... O jogo só comunica com o engine, e o engine é que sabe comunicar com o hardware. Isto é o ideal. Nem sempre acontece, mas isto é o ideal. Para, no caso de trocarmos de PC, como podem ver ali em baixo, para uma Playstation 4, o jogo, idealmente, mais uma vez eu digo idealmente, porque nem sempre é assim, funciona. Porque nós só trocámos a camada, o engine continua a ser o mesmo, e nós só trocámos aquela camada ali de baixo, que é a comunicação do engine com o hardware. Isto era o que nós pretendemos. E então, daí, já que alguém usou, por exemplo, o Unity, se calhar... O mesmo número de pessoas. Ah, está ali outra pessoa. Pronto, no Unity, neste caso, nós fazemos o jogo, não é? E quando exportamos para outra plataforma, normalmente não temos que estar com... Ah, porque agora isto é um CPU diferente, ou assim, essa parte é o engine, se preocupe, e não a pessoa que está a fazer o jogo. Pronto, e depois podemos trocar para Android, para outras coisas, idealmente ficava assim. Estes componentes que aqui estão, normalmente são os mais problemáticos, quando estão a tratar de um... estão a fazer um engine, que é parte do file system, porque cada plataforma tem uma diferente forma de carregar, de ler os fecheiros, de ler e escrever os fecheiros. Por exemplo, num computador, geralmente em Mac, Windows e Linux, se utilizarem C, é sempre a mesma standard library, mas, por exemplo, se forem para uma Playstation, ou assim, já têm... Sei lá, aquilo pode escrever para um disco, ou acho que pode escrever para USB. Tem o file storage do utilizador, tem uma quantidade... Ou seja, não podem utilizar as mesmas coisas. Portanto, o file system, a nível do jogo, tem que ser sempre uma parte... tem que ser abstrata, não funciona igual para todos. O render, pronto, esta é aquela que normalmente as pessoas mais associam, porque cada consola, cada plataforma tem um render diferente, DirectX, OpenGL, as consolas têm todas o seu proprietário, que é sempre diferente. O som, apesar deste... normalmente há umas bibliotecas que facilitam isso, e não é preciso... Eu vou falar depois em cada um destes mais em detalhe. O input, esta também é fácil de perceber, um teclado, um rato, um comando, o touch, haptic devices, VR, toda uma quantidade de coisas que eu nem me ocorre neste momento. Portanto, estas aqui também são diferentes de plataforma a plataforma. Portanto, têm que ser abstratas de uma certa forma para o jogo funcionar, seja com um comando da Xbox ou um comando da Playstation, porque a nível da hardware é diferente, mas a nível do jogo não deveria ser. Devia ser o botão A ou o botão B ou o que quer que seja. Pronto, e depois eventos do sistema operativo. Isto normalmente é mais... O utilizador agarrou na janela, está em Window Mode e arrastou a janela. Isto é um evento do sistema operativo. Está na Playstation e vocês carregam no Home Button e o jogo vai para o background e vão aos Friends. Isto são notificações do sistema operativo e que, dependendo do sistema operativo, são sempre diferentes. Ou seja, não há aqui uma regra exata de todos os sistemas operativos são assim. Alguns têm notificações, alguns... Por exemplo, o Windows, neste momento, vocês têm o Snap Mode, não é? Podem ter uma aplicação a correr do lado direito e depois um jogo a correr do lado esquerdo e várias coisas... Pronto, isso são tudo coisas diferentes de cada sistema operativo. Pronto. Estas aqui são coisas que um game engine também precisa, geralmente, mas já não dependem de... Já não são propriamente dependentes da plataforma. Talvez só para optimizações, mas vocês conseguem fazer estas todas e que elas sejam transparentes independentemente se correm numa Playstation ou num Android, porque são coisas mais... Um sistema de animação para fazerem com o Animation State, para fazer os blends, matemática, tipo multiplicar vetores, divisões, quaternions, essas coisas todas, e isso vai funcionar em todos os lados. Geometria, coisas para strings, colisões, inteligência artificial, sistemas de partículas... Isto tudo são coisas que não precisam já de estar abstratas à plataforma em que vai correr. É uma coisa que simplesmente vai funcionar todas. A única coisa que pode suceder é que, por exemplo, sei lá, um sistema de inteligência artificial ou de partículas, se for muito pesado e se vocês conhecerem bem o hardware, talvez o possam optimizar para aquele hardware. Não quer dizer que não vá correr. Provavelmente vocês conseguem optimizá-lo especificamente para aquele hardware. Mas já não é uma questão de como o render que é. Têm que implementar a API daquela plataforma. Isto é só um gráfico de como, por exemplo, eu acabei por estruturar o meu. Pronto, temos ali aquela parte amarela que é a do jogo e ele só comunica com o Engine e depois acaba por ter estes componentes todos que eu já falei aqui um pouco e que todos eles comunicam com o Engine. Depois, esta parte aqui de baixo são as diferentes bibliotecas que depois vou falar um pouco que já são utilizadas pelo Engine consoante a plataforma. Por exemplo, se nós vamos correr num telemóvel, acho eu, 100% das vezes, provavelmente, OpenGL, OpenGL ES, aliás. Temos DirectX, temos os rendas específicas das consolas. Estas aqui, ele já vai escolher o módulo quando nós compilamos depois o Engine para aquela plataforma, já decidimos o módulo que queremos para aquela plataforma. O jogo não tem nada a ver com isso. Nós queremos desenhar um sprite no ecrã, o render sabe fazer isso, o jogo não sabe, o jogo só pede, quer desenhar esta textura no ecrã. E depois tudo o resto, o file system que eu falei um pouco, a standard library, que vocês conseguem utilizar para todos os desktops e iOS e Android, o que é fixe. Tudo o que seja consolas, não se safam com isso, tem que ser as bibliotecas proprietárias, porque eles têm acesso a storage e quando fazem login numa Playstation, estão no vosso próprio utilizador e têm que abrir aquele... Ou seja, estão no vosso utilizador, portanto, a API é diferente porque podem gravar para o vosso utilizador que está no login do comando ou, por exemplo, o vosso colega, tem um colega ao lado com um outro comando, no caso da Xbox, podem estar os dois com o login feito, se calhar querem escrever, gravar os... dados num utilizador e o outro jogador quer gravar na storage dele, portanto, já não é um sistema tão linear como aquele. Som. Eu tenho maioritariamente usado dois. Open AL, que é open source free e funciona e é fixe e funcionam em praticamente todas as plataformas e mais recentemente comecei a utilizar FMOD mais porque honestamente estava farto de escrever APIs de som, que é um bocado sova porque tem que sincronizar porque é som, não é? Tipo, não é aquela coisa... Se falha ali ele a chamar um bocado de um chunk de som, vocês ouvem logo um estalinho e a música, houve uma interrupção no som. Portanto, isso é difícil de sincronizar porque é com threads. Portanto, eu fartei-me um pouco e comecei a utilizar o FMOD. Eu já vou falar mais à frente sobre isto. Depois, o input. No caso de input em tudo o que é desktop, Mac, Linux e Windows, eu utilizo SDL. Mais uma vez, pelo motivo de não querer escrever... Porque não valia a pena estar a escrever uma API para isso porque já existe. O SDL é bom a fazer. e se ele criava-vos a janela, vocês têm a API, cria a janela e depois a partir de aí podem fazer o que quiserem. Pronto. Aquilo é de sistemas operativos. Já falei um bocado. Em termos de APIs de render, existem algumas. O mercado é um bocado fragmentado mais a nível de plataformas, às vezes, do que propriamente existirem. Não existem assim tantas, mas é mais... Dependendo da plataforma que vocês queiram utilizar, vão ter que utilizar uma ou outra. O OpenGL é mais comum no sentido de plataformas que suporta, não de jogos. Se bem que ia ter que comparar, se calhar, a quantidade de jogos mobile contra computador. Mas, a questão... O que importa aqui é OpenGL correm telemóveis e plataformas de desktop. Correm todas essas neste momento. E até em algumas consolas. Mas, por exemplo, normalmente, o que quase toda a gente utiliza, acaba por utilizar é DirectX, porque quase, sei lá, 90% das vendas de jogos é em Windows e o Windows, normalmente, DirectX corre melhor. Então, normalmente, a mais comum acaba por ser DirectX. DirectX tem a desvantagem de só que corre naquelas plataformas. Mas, pronto, lá, mais uma vez, Windows é a plataforma maioritária para jogos. Portanto, acaba por ser, normalmente, as pessoas vão para aquela. Isto é uma questão da plataforma queiram utilizar. Vulkan apareceu agora mais recentemente, recentemente, entre aspas. Apareceu recentemente que é uma espécie de OpenGL mais low level para conseguir mais performance. E até porque OpenGL já tem muitos problemas, já são décadas de standard e tem montes de coisas que já não são muito bonitas para uma programação mais moderna. E Vulkan apareceu. O Vulkan tem ainda a dificuldade de... é preciso hardware específico, não é qualquer placa gráfica que suporta e a maior parte... Eu tenho aqui um portátil que não suporta. Portanto, começa logo por aí. Eu, se quisesse fazer um jogo em Vulkan neste portátil, nem dava. É preciso hardware específico. nem todas as plataformas suportam. O Mac duvido que vá suportar. A Apple agora tem a própria. Portanto, este é um Mac que tem potencial, mas ainda está um pouco nos estados iniciais. Temos também Metal, que é a proprietária da Apple e que só ocorre nas plataformas deles. O curioso aqui é que eles... Neste momento, o OpenGL vai ficar deprecated nas plataformas Apple. Portanto, provavelmente vão começar a ter que utilizar mesmo, obrigatoriamente, Metal ou algum software wrapper para as plataformas Apple. Portanto, aqui, não sei ainda bem, mas OpenGL neste momento corre, mas eles já disseram que vão acabar com isso. Portanto, para Apple há de ter que ser aqueles. E pronto. E depois, cada consola normalmente tem um específico diferente porque eles optimizam o render para o hardware. Eu, maioritariamente, tenho utilizado OpenGL só por causa do facto de que funciona numa catrafada de plataformas e pronto. não tenho que andar a escrever uma data delas e até ajuda. E tenho utilizado essa maioritariamente. Embora tenha implementado as outras, normalmente o meu default sempre que a plataforma suporta vai para o OpenGL. Pronto. E aqui, como eu já tinha dito, a Apple decidiu fazer deprecated do OpenGL o ano passado. Portanto, nos próximos anos provavelmente vai desaparecer completamente e tem que utilizar Metal. Pronto. A Xbox One utiliza DirectX 11 e 12. 11 e 12. Todas aquelas plataformas suportam o OpenGL e depois cada plataforma tem um nome. Eu tenho estado a dizer específico das consolas porque eu não posso dizer nomes porque esses nomes específicos são por NDA, infelizmente, peço desculpa. Mas é só para perceberem, não tenho nome, mas vou referir a elas, é o da Wii U, é o da 3DS, é o do que for. Isto é só um esquema um pouco de... Porque às vezes há pessoas que me perguntam então, mas se fizeres um Engine para 2D, será que suporta 3D, etc? Pronto. A nível de desenhar no ecrã, ou seja, de fazer o desenhar no ecrã, esta parte aqui de baixo já é que cada render sabe fazer, o DirectX, etc. Mas seguindo de cima para baixo, por exemplo, no meu caso eu separei, temos aquela parte 2D da esquerda e a parte 3D. A única diferença do 2D para o 3D neste caso é porque normalmente em 2D nós queremos desenhar texturas, aqueles quadros no ecrã, que é um boneco que é um quadrado, normalmente é um quadrado. E a única coisa que aquilo faz é que é uma camada para me ajudar a desenhar um quadrado no ecrã. Não é que a diferença seja de 2D para 3D, seja muito radical. É na mesma, triângulos no espaço, simplesmente com uma câmera ortográfica em vez de ser ortográfica é uma câmera normalizada para ser 2D. Não é aquelas câmeras que nós temos o field of view, que temos o near and far distance, é uma câmera que nós conseguimos só ver que é 2D. Porque a nível do resto é igual. Um sprite tem 4 cantos, se vocês quiserem desenhar um cubo de frente também tem 4 cantos. acaba por ser um pouco, eu se calhar não estou a explicar isto muito bem, mas o que importa aqui é que aqui a nível de desenhar a geometria no ecrã, estas duas ligadas pela azul, ele não lhe interessa o que é 2D ou o que é 3D. Isso nós fazemos acima, que é, eu quero desenhar esta textura, este boneco, e passa por aquele, eu dei-lhe aqueles nomes que aquilo vem do XNA, Sprite Batch, em que eu digo, olha, eu quero desenhar este boneco e agora com esta animação, isso é uma cena de software que eu criei, porque a nível de desenhar no ecrã, ele não lhe interessa se é 3D, se é 2D, a única coisa que a gráfica sabe é, é um ponto no ecrã, é um vértice, XYZ, com esta textura, ou não, de coordenadas, e pronto, essa parte é abstrata. Pronto, e depois aquilo é só uma informação de como as meshes funcionam. Sim. Agora falando um bocado de imagens, pronto, a nível de carregar imagens, porque isso também é importante, podemos ter texturas para NDS, TIFFs, BMPs, BMPs não utilizam para jogos, mas pronto, podemos ter vários formatos de textura para utilizar em jogos, o artista fez uma textura, eu tenho alternado entre estas três, e tenho aqui este gráfico ao lado, que é testes de velocidade, que eu fiz numa 3DS, de carregar texturas, ou seja, isto são várias texturas carregadas, o load do disco para a memória, ou seja, isto é o tempo que leva a ler o fecheiro, fazer parte da imagem e colocá-la na memória, no GPU, ou seja, utilizável para poder desenhar no ecrã. Estas duas aqui, o load PNG e o STDB Image, há uma que é relativamente, como podem ver, há uma que é quase metade do tempo, simplesmente a da esquerda, é thread safe. Pronto, então depende muito do que é que queiram, ou o que é que seja preciso. Eu no caso da 3DS, porque o hardware é muito limitado, acabei por utilizar a da direita, porque o tempo era essencial e aquilo está tudo, acabei por, olha, ok, o jogo arranca e eu carrego todas as texturas, que eu já sei a partir da coisa que vão ser, carrego todas as texturas, porque fazer isto threaded mais tarde, on demand, era muito lento e o jogo fazia muitas vezes logo. portanto, tem estas duas, num computador, tanto faz, é só para ficarem com o exemplo, e todas estas, estas bibliotecas, vocês têm um PNG, seja o que for, elas as duas carregam mais tipos, apesar de ter PNG no nome. Estas bibliotecas, a única coisa que fazem é vocês dão-lhe um fecheiro e ela dá-vos um buffer com, olha, isto é a imagem e depois vocês podem enviar isso para a gráfica e é transparente. Portanto, estas duas, existem mais, mas estas aqui, estas duas que eu estou, as duas sim, não, peço desculpa, a primeira e a última, a terceira, a primeira e a terceira, consigo-vos garantir que funcionam nestas plataformas todas que estamos a falar, mobile, desktop, consolas, eu tenho utilizado aquelas duas nestas consolas todas e funcionam. portanto, a do meio, a Soil 2, é só exclusiva para OpenGL, portanto, funciona também, mas ela não vos dá nenhum buffer de morel, simplesmente cria logo diretamente no GPU porque se vocês não tiverem OpenGL não funciona, portanto, a primeira e a terceira são duas boas alternativas. Do file system, para tudo o que seja desktops e mobile, vocês podem utilizar o standard library file, este no caso de C, eu acho que não mencionei isso, mas neste caso o engine está todo feito em C, C++. Podem utilizar o standard library profile, funciona, ela até funciona em algumas consolas, mas não para aquilo que seria esperado, como escrever, ou seja, vocês até conseguem ler algumas coisas, porque normalmente nas consolas está dividido, o save é uma espécie de sandbox em que vocês podem escrever, o ler normalmente até funciona com o standard, com o file astrístico, como eu tenho ali, tipo, a standard library, mas normalmente só para ler, portanto, vão ter que implementar a específica da plataforma, mas para tudo, se estiverem só a fazer um engine para desktop ou para mobile, tipo, podem utilizar o standard library e funciona, tipo, sem problema nenhum. Para as outras já temos que utilizar a específica. Input. geralmente não é tanto o problema de implementar o comando específico, é um comando da Playstation, não é um comando da Xbox, normalmente essas APIs são super simples, isso são coisa de minutos que a gente lê o documentação e pronto, é assim que se vai buscar o botão, é assim a deadzone daquele thumbstick, essas todas coisas, é mais a nível de como é que este input funciona com o jogo que nós estamos a funcionar, porque se for um jogo que seja só com teclado e rato, com o comando se calhar pode ser difícil porque os menus não estavam preparados, não é tanto a nível de dificuldade de implementação, mas não é assim tão complicado de implementar este tipo, o keyboard e mouse se vocês utilizarem o SDL é transparente, ele já tem isso tudo out of the box, comandos também, aliás, o SDL também tem comandos, e normalmente, não sei se já utilizaram alguma vez algum SDK para um Android ou de um iOS, obter onde é que o nosso dedo está pressionado e se foi um press ou se foi um release é relativamente simples, não é nada de complexo. É mais a nível de como é que nós depois agarramos nessas informações e passamos para o jogo. Aí já, isto vê-se bem, está um bocado escuro, se calhar, não? Pronto, também não importa muito de... Aí é que já entra a parte de que o nosso engine deve saber tratar esses eventos, ou seja, o Android sabe-nos dizer, olha, foi pressionado um dedo nesta posição. nós devemos ter algo intermédio para passar para o jogo essa informação porque, eventualmente, nós precisamos saber, ok, este dedo foi pressionado agora, ou por exemplo, no caso de um teclado, a tecla foi pressionada agora, será que a tecla no frame anterior estava pressionada ou não? Porque normalmente nós recebemos é O9, por exemplo, a tecla foi pressionada, está down, será que estava no frame anterior? Se já estava no frame anterior, quer dizer que é um contínuo, se este tecla estava up, estava released no frame anterior, quer dizer que nós acabamos de carregar neste frame exato, porque nós podemos, imaginem, só querer saber quando carregamos na tecla. Há jogos em que podemos saber, olha, ok, enquanto o W estiver pressionado, estamos a andar para a frente, nem interessa se foi agora, enquanto estiver para baixo, estamos a correr para a frente, mas há eventos que é, só quando carrega uma vez, tipo o salto, é quando carregou uma vez. Então, geralmente, dá jeito de ter uma camada intermédia, uma classe que gera isto, tem tipo o estado anterior, do frame anterior, e o estado atual. E então, a API diz-vos, olha, a tecla W está pressionada, nós consultamos no nosso manager, ou queiram lhe chamar, a tecla já estava pressionada no frame anterior, sim ou não? Então, decidimos para o jogo, ok, então foi um press, ou foi um release, ou foi um continue de press, something like that. O touch é relativamente fácil, eu diria, têm que ao mesmo tempo ter o cuidado de, talvez guardar, eu não tenho a certeza disto, mas houve uma altura, não sei se eles já mudaram, aliás, houve uma altura que o Android não dizia se, como é que era, se vocês não conseguiam ter noção do estado anterior, só tem o estado atual, e às vezes dá jeito de saber, imaginem, ok, o meu dedo está agora aqui na posição 300-300, onde é que estava no frame anterior? 100-100? Não estava? E normalmente as APIs não vos dizem isso, eu acho que eles já mudaram, mas houve uma altura que eles não diziam qual é que era a posição do frame anterior, portanto, convém nós guardarmos isso, daí eu dizer, convém ter um sítio qualquer onde vocês guardem o estado anterior, o novo, para se quiserem fazer, sei lá, olha, quanto é que, que distância é que o dedo percorreu? Porque isso às vezes já pode ser mais complicado e ser um gesto, e não propriamente vocês só querem saber que distância é que percorreu porque querem arrastar uma caixa no ecrã. E há APIs que às vezes não vos deixam consultar o estado anterior, portanto, o facto de eu ter implementado uma camada intermédia entre o hardware e o jogo para isto era só para eu saber o estado e eu poder guardar aquilo, informação que preciso. Pronto, isto é do touch. Em termos de memória, memória é sempre um problema, pode ser sempre um problema em jogos, devido a alocações, sei lá, o jogo está a correr e estão muitas coisas a acontecer e nós precisamos de memória naquele momento e há stalls porque alocar memória em runtime é uma operação pesada. E normalmente uma coisa que é utilizada em jogos é que uma das coisas que pode ser feita é carregam o jogo, vocês sabem, olha, o meu jogo consome 300 megas de memória e alocam estes 300 megas de memória ao arranque, o jogo arranca e demora um bocado e alocam logo 300 megas de memória e depois gerem a vocês. Ou seja, cada vez que precisam de alocar um objeto, new something, new pantera, já não vão pedir essa memória ao sistema operativo com o new, já vão pedir a um sistema, neste caso, tem aqui este, este é um dos, que é o TLSF, em que nós passamos de um chunk de memória, imaginamos, passamos aqueles 300 megas e a partir daí em vez de nós dizermos, fazermos new vector, vamos pedir ao TLSF dar-me espaço suficiente, dar-me memória para um vector. Porque essa memória já está alocada. Nós já alocámos a memória ao arranque do jogo e agora o nosso manager, este gestor de memória que vai-nos gerir essa memória para nós não estarmos a alocar memória em runtime porque isso é uma operação pesada. Aqui, as pessoas que levantaram o braço há bocado, por exemplo, em Unity ou que já tenham trabalhado com 6sharp, 6sharp tem garbage collector e às vezes é difícil nós controlarmos quando é que ele apaga a memória, quando é que quando é que ele apaga, quando nós vamos criar, podem ter stalls de frames e é o garbage collector. Isto não é um garbage collector, nada que se pareça, porque ele não vos vai lembrar de apagar a memória, a não ser que vocês implementem, mas é uma forma de garantir que quando apagam a memória do manager, que ela não está a ser apagada na heap e causando aqueles stalls. simplesmente o que o nosso memory manager faz é olha, ok, este chunk está livre, quando vocês precisarem de mais um, ele sabe que aquele está livre e dá-vos novamente o mesmo chunk. Portanto, não estamos a alocar memória e a fragmentar a memória no sistema operativo. Os sistemas operativos hoje em dia são muito bons já a gerir a memória e a mantê-la não fragmentada, mas para jogos e sobretudo jogos de alta performance, isto continua a ser um problema e normalmente o melhor é ter um chunk contínuo de memória e que nós gerimos e o sistema operativo não tem mais que andar a alocar porque o alocar memória é ir por fisicamente alocar pronto, é uma coisa física e aqui nós já temos a quantidade toda. O Visual Liquid, isto, pronto, isto para gerir memória, a nível de temos o Memory League, etc, existem várias ferramentas, esta aqui é free, funciona no Visual Studio, o Visual Liquid Detector e funciona relativamente bem, ou seja, vocês arrancam o programa, fazem new, se não fizerem delete, isto para ser mais uma vez, se não fizerem delete, depois quando fecham o programa ele dá-vos um relatório, olha, nesta linha tu alocaste esta memória e nunca a apagaste, portanto vocês depois sabem, ok, não apaguei, ou seja, ele não vai corrigir isso para vocês, mas dá-vos um relatório a dizer, estes objetos todos nunca foram apagados e é mais fácil gerir. Existem mais e bem melhores, mas são pagos, a maior parte dos que eu encontrei, este aqui sei que é free e funciona, se encontrarem novos, gosto sempre de saber de novas sugestões porque isto é uma coisa que dá sempre imenso jeito. Som, som normalmente é relativamente tranquilo porque é uma coisa que vocês podem ter a correr numa thread separada, não implica, não precisam de ter, não implica geralmente, geralmente, sincronização com o input, com nada, vocês, nós queremos fazer play de um som, se o som começa dali a 100 milissegundos ou não, música, música principalmente, efeitos, e sound effects, se calhar, já notas-se mais, mas geralmente, nós queremos fazer só play do som e o som faz loop ou acaba. Normalmente, não há aquela coisa de, o botão já foi carregado, porque num comando temos isso, o botão já foi carregado, já foi largado, onde é que está o personagem, no som é só play, pause, stop, ou saber se o som ainda está a fazer, ainda está a tocar. normalmente é relativamente tranquilo. O que é difícil é normalmente a implementação, porque isto são coisas que já devem ter reparado que às vezes há jogos que crasham ou bloqueiam e a música continua, porque a música está sempre numa thread à parte. Nós podemos ter o jogo bloqueado e a música continuar. E essa sincronização normalmente é que pode ser um pouco mais complicada. Eu tenho alternado entre duas, que eu até falei logo no início. O OpenAL é open source, é free, funciona numa data de plataformas, existe há imensos anos. É da Creative, que eles faziam, não sei se eles ainda fazem placas de som, mas pelo menos colunas acho que ainda fazem. Portanto, isso está sobre a alçada deles, eles é que implementam, aquilo funciona. Existem umas variantes do OpenAL com mais funcionalidades, mas funciona. Tem é que, normalmente, temos que ser nós a fazer a implementação, ou seja, temos que ser nós a carregar o fecheiro do disco, fecheiro Wave, MP3, whatever, temos que ser nós a carregar o fecheiro, fazer parse, passar para Wave, porque as placas recebem normalmente chunks em PCM, agarrar nestes chunks e passar para OpenAL e dizer-lhe faz play deste chunk e depois quando ele acaba faz play deste chunk. Isto dá trabalho em implementar, mas é free. Mas também não é assim tão complicado como eu estou a dizer. Estou só a dizer que não é tão tranquilo, não dá para fazer isto, ou seja, algures chamar uma função play. Esta API da OpenAL é passar chunks de som com o beat rate, com essas coisas todas. É um pouco mais complexo, mas é fazível. O Fmod é uma que eu comecei a utilizar quando saltei para as consolas, porque havia uma delas que já me estava a dar bastantes problemas de sincronização e eu decidi, alguém me recomendou e eu obtive uma licença. o Fmod é super fácil. Apesar de ter já implementado no meu engine a outra OpenAL, eu levei para aí uma hora a meter o Fmod a correr no meu engine. Apesar de já ter outra lá a correr é bastante fácil. O único que se não é, em certas condições, vocês vão ter que o pagar, ou seja, eu não sei se estas regras mudaram, eu estive a ver, mas eu acho que não, mas o primeiro jogo durante um ano, ou seja, vocês lançam agora um jogo e se não lançarem outro durante o próximo ano é gratuito para todas as plataformas, ou seja, eu lanço para a PlayStation, eu lanço para a Xbox, é gratuito. Por os outros adicionais é mais 500 dólares, o que parece muito, mas dependendo do tempo que vocês possam passar a implementar aquilo na plataforma, se calhar até pode compensar. Portanto, esta funciona e esta funciona nas plataformas todas, acho que excepto a 3DS, a primeira versão da 3DS, se não estou a erro, mas não funciona. Ah, e o vosso budget tem que ser abaixo de, não sei se este valor ainda é assim, mas o budget, esta solução free para o primeiro título é mesmo para indies que não tem um budget limitadíssimo, portanto, menos de 90 ou menos de 100 mil, algo assim. Portanto, essas duas são boas alternativas. Para a Xbox, eles têm também o X-Audio, é relativamente tranquilo de implementar, mas sinceramente não sou, não, é um gosto pessoal, não gostei tanto, mas acho que foi mais da API do que o próprio, ele funciona, mas eu não gostei muito da API. Do formato de som, isto é uma coisa que às vezes as pessoas não têm tanta noção, mas é, o MP3 é um formato proprietário e é pago, ou seja, vocês quiserem lançar um jogo com MP3, há umas licenças que têm que ser obtidas a partir de certos números e de certos volumes. Portanto, o log é gratuito e é open source. Essa não têm que pagar. Portanto, dependendo de, se quiserem meter MP3 no vosso jogo, vejam bem, ou se o engine que estão a utilizar, no caso de terem implementar um engine próprio, provavelmente eu diria para irem para outro formato. Se utilizarem um Unity ou assim, confirme, mas eu penso que eles já tenham pago essas licenças, mas estão a implementar as vossas próprias ferramentas, o MP3 é pago e não é muito, está ali em cima. E não é assim tão barato quanto isso. É mais barato obter uma licença do FMOD, porque o FMOD suporta qualquer formato de som. Tipo, o que é que vocês dêem? FLAC, OGG, WAVE, MP3, MP4, MP4, não é coisa. Pronto. É mais barato obter uma licença de FMOD do que licenciar o MP3 e o MP3 vocês nem têm nada implementado, é só o direito de utilizarem. Portanto, aí há um site onde podem consultar isso. E o que eu acabei por utilizar foi isso. Tipo, nas plataformas desktop e mobile, estou a utilizar o Upanael mais Vorbis. O Vorbis é só para poder ler o OGG, porque o Upanael só recebe o WAVE. Então, eu estou a utilizar a combinação daqueles dois, porque o Vorbis é para o OGG. depois utilizo o FMOD para as outras todas, porque era mais fácil e funciona e provavelmente eventualmente tenho de trocar as outras também para utilizarem todas as FMOD porque é mais fácil para mim. Para fontes. As fontes, normalmente, há duas formas. Ou já tem uma fonte em formato de textura, tipo, já como, por exemplo, aqui esta imagem, já está assim num Atlas e tem todos os caracteres que vocês vão precisar para o jogo. ou então ter um TTF, tipo, uma fonte que foram buscar na internet. O FreeType, existem dois, o FreeType e o STDB FreeType. Estas duas bibliotecas é para vocês agarrarem num TTF e extraírem os glifes, os caracteres, os bitmaps dos caracteres que vocês querem naquele tamanho, por exemplo. Eu quero o ArialA20 e ele dá-vos com, se a fonte o permitir, tudo sem pixelizar, tudo rotundinho, como, imaginem no Word, vocês no Word ou num processamento de texto, vão lá, escolhem a fonte e metem um tamanho de letra e ele dá-vos sempre, normalmente, tudo bem, tudo, sem pixels, tudo bonitinho. Se vocês tiverem a fonte já em imagem, quando escalarem, já sabem o que é que vai acontecer, dependendo do tipo de fonte, vai ficar tudo pixelizado ou assim. se for um jogo pixel art não há problema, escalam em 2, 4, 6, etc. Mas se for um outro tipo, é melhor estas. E esta funciona, as duas funcionam em todas as plataformas que eu já utilizei. O FreeType tem muito mais suporte, tipo, suporta muito mais coisas, ou seja, não é muito mais coisas, é... pois é isso, é suporte muito mais coisas. Ou seja, já deparei-me com fontes que o STDB FreeType tinha uns problemas. A desvantagem e a vantagem entre as duas é, o FreeType é um header file que vocês incluem num projeto e pronto, e funciona. O FreeType é uma biblioteca, tipo, com carradas de coisas vocês têm que compilar para todas as plataformas que precisam. Ou seja, eu para cada plataforma tenho uma lib do FreeType para a determinada plataforma, sei lá, Windows 32 bits, Windows 64 bits, Playstation, Xbox, pronto. O outro é só um header file, o que, sei lá, para um protótipo é muito mais fácil de pôr aquilo, incluir se está a andar. Ou até precisar de compilar a biblioteca, ainda por cima, por causa da licença vocês não a podem incluir no vosso próprio projeto, porque às vezes há o open source que não permite incluírem no projeto, tem que ser linkado estaticamente ou dinamicamente, conforme. Então, o FreeType é um desses casos. É melhor, eu continuo a utilizar, mas tem essa desvantagem. Portanto, dependendo daquilo que queiram fazer, utilizem uma ou outra. Começar é mais fácil lá de baixo, mas a outra tem muito mais suporte e é uma equipa maior. As duas são gratuitas. Pronto, e nós, aquilo é um exemplo do FreeType e aquilo é relativamente simples. Nós passamos de um TTF e depois a partir de aí podemos dizer, olha, dá-me o C, dá-me o D, dá-me o F e ele dá-nos um bitmap e vocês depois podem gerar um Atlas e depois quando vão desenhar o jogo, querem desenhar texto e olha, o O, agora desenho o A, desenho o C para construir as palavras. A partir de aí é tranquilo. Isto é só mesmo para carregar. Isto é a nível de bugs e erros e crashes. Nós às vezes fazemos um build em release e mandamos para um tester ou para um utilizador final, o jogo já saiu e há um crash e onde é que aconteceu e não sei, crashou. Estava a jogar e crashou. Isso não nos ajuda em nada. Há umas quantas coisas que nós podemos fazer, a nível desktop, em que existe uma funcionalidade standard que nós podemos dizer, nós podemos fazer hook em que quando o programa crasha, antes de crashar, ou seja, o programa ocorre uma exceção fatal, seja ela qual for, whatever, crasha. Antes de crashar, existe um sinal que é enviado para o programa e nós podemos passar-lhe uma função em que diz, olha, depois de crashares e antes de fechares tudo, vai esta função e nós podemos extrair o crash logo, o stack trace, por exemplo, se vocês estiverem no Visual Studio e fizerem pausa ou seja outra ideia, conseguimos ver o stack trace do que está a correr, a função que foi chamada, a ordem das funções. Quando nós não estamos a fazer debug, isto é difícil de extrair, mas isto permite-vos fazer print para um fecheiro de, ok, o jogo crashou e estava nesta linha, estava neste, pois é uma coisa que nós podemos girar, ou seja, esta função que aqui está fui eu que criei, simplesmente disse ali ao sig action quando ele crasha, quando é um pipe, aqueles todos ali do canto superior esquerdo, são os vários tipos de crash, vocês podem só criar um tipo e depois dizem, ok, chama-me esta função e depois a partir daqui nós podemos, neste caso faço um fprintf para o fecheiro e já sei, ok, o jogo crashou em release aqui nesta linha e depois nós podemos investigar isto ajuda imenso porque o utilizador geralmente só vão dizer estava a jogar, tipo, é muito dificilmente às vezes vão a mais detalhe. Isto é mais a nível de, apesar disto tudo, o portar um engine, um jogo para outra plataforma é sempre um processo extremamente caótico, nunca é uma coisa de, mesmo utilizando engines proprietários, nunca é tão simples como carregar no botão e já funciona, há sempre um monte de coisas, sobretudo, se estivermos a implementar a nossa própria framework. Mas, o ponto por onde eu começo, isto é só porque já me têm perguntado, o ponto primeiro que eu começo é, eu tiro todas aquelas coisas específicas da plataforma, tipo, se estou a portar, imagina, estou a fazer da Xbox para a Playstation 4, tiro tudo o que é específico da Xbox e deixo só aquilo que é comum, tipo, AI, matemática, e ponho só esses componentes a compilarem na Playstation. Pronto, se isto compila, pronto, está tudo a funcionar, não há erros, não há linkages, nem conseguimos ver nada do jogo ainda, é só build. Build já é ótimo, porque quando vocês arrancam num jogo, numa framework para uma plataforma nova, tipo, é erros por todo lado. Mas, no momento em que limpam isso, em que só tem aqueles componentes que são comuns, depois é ir acrescentando cada um, depois acrescentam o som, por exemplo, são provavelmente, se calhar, é daqueles que é mais simples, que podem utilizar o F-MOD. O som já está. Depois acrescentam o render. Eventualmente, normalmente, o que se quer é o jogo arrancar e não fazer nada, um ecrã preto. O jogo arrancar uma janela na Playstation sem fazer nada. E a partir de aí vamos acrescentando os componentes um a um. Eu só estou a mencionar isto porque, isto se calhar derrimeu, a primeira vez que eu fui fazer uma coisa deste género, eu estava, tipo, tinha o código todo e andava a tentar corrê-lo todo de alto a baixo a fazer tudo e depois esperava que carregasse um botão e depois o jogo corresse todo. Não dá. Não dá porque aquilo depois não sei se o erro vem do som, se é um crash porque estou a escrever memória no lado do render ou whatever, etc. Então é tipo componente a componente ir acrescentando e eventualmente tem o jogo todo a funcionar. E depois, eventualmente, mesmo quando isto está feito existem sempre outras coisas que são específicas, tipo, a 3DS tem isto, a Wii U tem aquilo, coisas assim deste género. Apesar disto tudo, e eu falei-vos aqui em algumas bibliotecas, há sempre que ter aquela consideração de o que é que é bom nós implementarmos nós próprios e o que é que devemos ir procurar a terceiros. Porque há coisas que não vale a pena nós estarmos a reinventar a roda, como se costuma dizer. Mas o que eu acho que aquilo se deve ter bastante atenção é daquilo que vocês conseguem ir buscar, a internet, seja open source ou assim, que garantias é que vocês têm que 2 para amanhã, se eles deixarem de dar suporte àquilo, vocês conseguem facilmente trocar aquele componente para outro. Imaginando, no caso eu falei do Fmod, 2 para amanhã, se o Fmod desaparecer do mapa, eu consigo trocar o Fmod por outra coisa qualquer. Isso é importante para mim. Não é tão importante para mim que o Fmod sobreviva, porque se ele morrer, pronto, morreu, troca-se. Mas é importante que a minha framework não dependa de, epá, se aquilo desaparecer, nada mais funciona no jogo inteiro, nada funciona na framework. Isso não pode acontecer. Portanto, as coisas têm que ser modulares o suficiente para, desaparece o free type, mete-se outra coisa qualquer, desaparece o som, põe-se outra coisa qualquer. O render é diferente para cada plataforma. Porque se não, se as coisas estiverem como um baralho de cartas, eu sei que é difícil, mas é sempre aquilo que eu tento ter em atenção, que é escolher coisas que, ok, eu não tenho acesso a open source, mas sei que, se for preciso trocar, dá para trocar. Porque se não, se desaparece, porque se vocês ficam agarrados por um único componente, para isso mais vale estar agarrado a um engine proprietário em que alguém faz tudo por vocês. Um resumo muito rápido, então, nas plataformas desktop, maioritariamente tenho utilizado aquelas frameworks. Para instaladores em Windows, é o Windows Setup, é free também. Em Mac, normalmente não é preciso porque aquilo é só um fecheiro. Em Linux, é problemático. Pronto. fazer um instalador é difícil porque aquilo tem várias distribuições e não sei o quê. Então, normalmente é mais fácil fazer um zip e um fecheiro para arrancar. Por exemplo, o Linux até tem, normalmente tem que distribuir, se vocês quiserem distribuir em 32 e 64 bits, a versão de 64 bits não vai, ou seja, o sistema operativo 64 não corre as versões de 32 bits, portanto, tem que distribuir dois binários, portanto, tem que fazer uns scripts para isso. portanto, eu não encontrei instaladores para isso, mas para Windows A. As diferenças entre o mobile, eu utilizo praticamente a mesma coisa entre Android e iOS, com exceção ali do Vorbis e que até está ali, porque aquilo são branches específicos para gastar menos memória, porque fazer o processamento do som é uma, porque aquilo faz por software neste momento. A não ser que vocês utilizem os codecs especiais da Apple, acho que é, não me lembro, eles têm MP4, AAC, para vocês utilizarem os formatos específicos é por hardware, se utilizarem custom é por software. E então, eu acabei por utilizar umas versões mais, que consomem menos memória, tem menos qualidade de som, por exemplo, o Trammer Low Memory, tem menos qualidade de som, mas em mobile, é assim, a maior parte das pessoas joga com o telefone sem som, portanto, nem sequer se nota grande diferença e consome muito menos bateria e processamento. Portanto, é a única diferença. de resto, é as mesmas frameworks, como podem ver, do que utiliza em desktop. A Xbox. A única dificuldade, e que já não é um problema na altura, foi, a Xbox tinha um modo em que vocês conseguiam ter uma aplicação, sei lá, a televisão, que eles tinham muito aquela coisa de várias features, vocês conseguiam ter a televisão a correr ao mesmo tempo do que um jogo, então podiam estar a jogar e ter a televisão ao lado. Isso era no sistema operativo. A única dificuldade é que quando vocês estão nesse modo, tinham menos CPU, menos GPU, menos memória disponível para o jogo. Isso era um cuidado que tinha que ter em jogos que tivessem preciso destes recursos todos. No meu caso, não foi. A única coisa que eu tinha que ter cuidado era quando tínhamos essa televisão, o jogo redimensionava um bocado e ficávamos com menos área e tínhamos que decidir a melhor forma. Se escalávamos, se cortávamos, se fazíamos crop. Neste momento, as Xbox tiraram isso, graças a Deus, que aquilo era um bocado chato de coisa. Então, neste momento, as Xbox é como se fosse um computador, simplesmente tem um comando. Aquilo é bastante... É DirectX 11, podem utilizar o Sys Audio 2. E se alguém quiser, eu recomendo vivamente dar uma vista de olhos ao DirectX Toolkit. Não é DirectX só, é o DirectX Toolkit, que é uma framework que abstrai imenso. Imaginem um pouco o XNA, mas só para a parte de render. E aquilo é uma biblioteca free que eles têm, que é da Microsoft, para abstrair a coisas mais complicadas de render. Então, vale a pena dar uma vista de olhos. A Wii U, é só por curiosidade, porque eu acho que mais ninguém... A consola já está descontinuada, não sei se está descontinuada, mas já se o Switch, portanto, não vale a pena fazer já para esta. A Wii U era uma consola que até era porreira e tinha a particularidade de vocês conseguirem fazer render para dois frame buffers visíveis, ao mesmo tempo. Tinham a televisão e tinham o ecrã. Vocês podiam alternar entre ter só a televisão e só o ecrã do gamepad ou ter os dois ao mesmo tempo. Isto levava a algumas condicionantes de, ok, dependendo do jogo, fazer render isto tudo ao mesmo tempo pode ser um bocado problemático. Daí, a maior parte das vezes tinha-se resoluções mais baixas. Mas, de resto, foi bastante tranquilo. Eu acho que o único problema que tive foi mesmo de fazer render ao mesmo tempo, porque o ecrã da Wii U era... acho que era abaixo de 720p. E a televisão vocês podem ter 1080p. Então, tinha que ter dois diferentes porque eu queria fazer render para a televisão na qualidade máxima em 1080p e depois no gamepad ao mesmo tempo. Então, estava a desenhar tudo duas vezes só para garantir que estavam nas resoluções específicas em vez de escalar. A 3DS ainda é uma consola que provavelmente pode valer a pena porque tem um install base gigante. Tem particularidade também de dois ecrãs. Este hardware é super low spec. Mesmo low spec. Tem para aí acesso a 48 MB de memória se não estou a erro. Uma coisa assim. É mesmo low spec. Eu tive que fazer coisas como, por exemplo, normalmente os mapas ficam no... É o típico. O mapa fica no ecrã de baixo e eu utilizei truques como, por exemplo, o ecrã de baixo só é redesenhado quando é preciso porque se está sempre a fazer draw daquilo... Ou seja, era muito difícil ter o ecrã de cima e o ecrã de baixo a fazer 60 frames por segundo. Não dava. O hardware não aguenta. Então eu tinha o de cima a fazer 60 frames e depois o de baixo às vezes quando a pessoa mexia com o stylus eu baixava o frame rate da de cima porque a pessoa está concentrada no ecrã de baixo não está a olhar para o de cima. Eu baixava o frame rate do de cima atualizava o de baixo depois a pessoa passava para o de cima dava para ver porque tem dois inputs diferentes porque o de baixo era com touch. Então funcionava. Tem umas particularidades interessantes que são específicas do hardware como tem o street pass e outras coisas mas também é uma consola que está a chegar um pouco ao final de vida provavelmente mas era uma uma consola interessante. Esta consola curiosamente suportava OpenGL embora eu acho que nenhum jogo chegou a ser lançado em OpenGL porque era lento 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 tipo eu cheguei a fazer teste e não conseguia para ir mais de 15 ou 20 frames por segundo porque era por software mas suportava era tipo em caso extremo. A Playstation não é é praticamente um pouco como a Xbox tipo tem montes você tem montes o hardware tem montes de memória tem montes o CPU chega para muita coisa como podemos ver jogos AAA sem efeitos lá. Eu utilizei praticamente a mesma coisa do que nas outras. A única coisa mesmo específica aqui é que o acesso o acesso ao disco é mais lento do que as outras eu nunca percebi bem porquê não sei se os discos que eles têm os defaults o standard pelo menos da base da Launch Console a escrita é lenta ao ponto deles pedirem especificamente para a escrita não levar mais do que X segundos ou seja vocês quando estão a gravar o vosso jogo não pode levar mais do que X segundos. Portanto eu sei que a única dificuldade foi essa foi a nível da escrita para o disco apesar de não ter assim tanta coisa mas às vezes escrevesse 2 a 3 megas assim de stall para o disco não dava para fazer não dava para fazer e esperar o próximo frame porque aquilo fazia stall tinha que ser em threaded. E depois pronto o comando tem aquelas LEDs que é interessante para fazer brincadeiras dependendo do jogo mas nada de complicado de implementar. O mais recente é a Switch. Eu acho que é agora a mais fácil de trabalhar provavelmente porque também seja a mais recente é a mais fácil eles modelaram a API é bastante simples de utilizar é muito fácil de coisa tem vários renders até OpenGL Vulcan e tem o proprietário o próprio deles obviamente que a ordem de rapidez quanto mais a proprietária é muito mais rápida e depois as outras vão ser um pouco menos porque eles desenharam o hardware à volta da deles mas funciona também e tem a particularidade tem aquela história toda dos comandos que a maior parte eu penso que a maior parte de vocês já sabe mas é bastante tranquilo de detectar ok o comando saiu e agora temos dois ou temos um isso é são eventos de sistema isto são eventos de sistema a particularidade grande é quando estamos endoct e endoct que é quase metade do CPU por acaso eu não tenho aqui os dados do GPU mas é também menos dependendo do vosso jogo em endoct vão ter que resolver a resolução vão ter que fazer uma quantidade de outras coisas porque o CPU não vai aguentar ou seja não vão poder ter a mesma coisa do que tem na televisão endoct porque a capacidade é muito menos da consola em modo portátil por causa da bateria também porque é modo portátil para não doutorar a bateria não sei o que portanto isto não é isto não é opcional isto é por a API funcionar assim portanto quando fizerem um jogo vão ter que ter em conta que ok só tem acesso a 384 MHz em endoct e 700 e tal isto é só do CPU o GPU também varia pronto isto já falei um pouco não percam tempo com coisas que não com coisas que não são precisas investiguem sempre o que há mas vejam se há garantias que aquilo não é uma coisa que desaparece do pé para a mão a nível de girar projetos existe o CMake existem mais mas um dois o CMake e o Sharpmake isto é para girar as soluções de Visual Studio ou se forem para um Xcode ou whatever o Sharpmake é um que eu encontrei mais recentemente e tenho feito uns testes é bom mas eu diria que precisa ainda de suporte aquilo é feito pelo Ubisoft ou seja eles utilizam aquilo para Assassin's Creed e eles têm um GitHub que vocês conseguem falar com os developers lá mas eu diria que ainda tem pouco suporte e muito pouca documentação eu consegui pôr algumas coisas a funcionar e isto funciona em consolas também eu consegui pôr aquilo a funcionar mas honestamente foi muito a custo de andar a ver o código todo e perceber as coisas ou seja há muito pouca documentação o outro é muito mais documentado e já existe há imenso tempo depois há o Tiled se vocês quiserem utilizar para fazer mapas o Spine para animações e depois existem várias ferramentas para gerar Atlas vocês têm várias imagens pequenininhas e querem gerar um Atlas com tudo existem ferramentas open source para isto tudo e é o último se alguém tiver se alguém tiver alguma questão pode só levantar o braço e eu levo o microfone até vocês alguma questão que ideias é que tu usaste ou estou aqui que ideias é que tu usaste ou não usaste mas aconselhas usar para o desenvolvimento dos jogos dos ideias é assim também depende um pouco da plataforma se quiseres desenvolver especificamente eu tenho utilizado maioritariamente Visual Studio por um motivo quase todas as ferramentas de sobretudo consolas são Windows Visual Studio tens plugins isso é quase tudo à volta daquilo não é que seja obrigatório mas facilita-te imensa vida portanto entre eu escrever as minhas próprias e utilizar o que já está feito utilizei as delas depois em Mac utilizei Xcode quando andava a fazer DOS e depois qual é que era o nome? Codeblocks? Codeblocks sim alternei entre estes três ou seja Codeblocks Visual Studio e Xcode mas diria que 90% do development tenha sido feito em Visual Studio com os plugins a mais mas sim e outra questão era onde? peço desculpa podias ir para mais mas não como é que foi fazer o jogo como é que foi fazer o jogo? em que ou seja que participamente é que querias que eu não como é que foi fazer tipo o varão? ah o o tempo etc é isso que estás a dizer? não não tipo as sensações que tiveste a frustração e os desgostos ah não é assim era sempre a mistura de não saber o que é que aquilo ia dar com havia dias que achava que aquilo era bom com havia dias que acordava e que aquilo era horrível nunca ter bem noção do que é que as coisas vão dar ou não mas sempre a tentar fazer com que aquilo desse com desculpa mas sempre a tentar fazer com que aquilo desse sim sempre a tentar fazer com que aquilo desse ah assim essa foi a parte que eu me agarrei mais de género não eu quero lançar isto aquilo foi o que surgiu foi mais eu queria mesmo fazer algo eu eu tinha o trabalho o meu trabalho dia e pá estou a fazer tarefas com os outros né em conjunto com os outros e eu queria fazer algo que olha isto é meu foi sempre mais esse coisa foi sempre o meu o meu o meu a minha motivação foi sempre epá eu queria fazer isto e lançar seja de forma for fazer mais mas não posso dizer que seja um processo puramente isto é espetacular estar a fazer sim mas é fixe mas é fixe então gostaste? não eu gostei eu gostei agora no final gostei simplesmente quando perguntam assim de tal epá houve dias que era havia semanas que eu epá não quero saber disto para nada eu estou a dizer tipo ao início também tens a ideia e o bonito é tudo e o fim é tudo muito giro mas eu estou a falar tipo pelo meio o meio é o pior o início é o fixe porque a ideia surge e a gente quer fazer as coisas o meio é horrível a reta final é já porreira e assustadora que é a parte de ok agora tenho que fazer marketing isto tenho que vender mas o meio é um bocado horrível sim porque é a parte em que nós temos que passar nós já vimos que a ideia se calhar até é boa não? e temos que fazê-la e essa parte normalmente leva tempo porque nós conseguimos imaginar tudo na cabeça isso aí leva tempo temos que programar temos que ensinar temos que fazer coisa mas é manter-se motivado e tentar fazer um bocado de nasce não seja todas as semanas porque eu separar 3 ou 4 semanas de um projeto eu quando lhe volto a agarrar é tipo humm não sei se já gosto disto então é manter a bola para a frente mas a gente responde ok mais questões? como? olha isso é uma boa pergunta que eu nunca fiz as contas de não porque é assim eu fiz eu comecei a fazer para quem não ouviu a pergunta era qual é que foi o orçamento deste jogo eu comecei o jogo part time não posso dizer à noite aos fins de semana tinha o meu trabalho e ia fazendo aos fins de semana e durante a semana etc portanto eu aí nunca contei os orçamentos provavelmente são todos derivados mais do hardware que eu tive que comprar porque eu nunca fiz aquela conta de ok agora estou em casa sem ter sem trabalho não é? e portanto isso acaba por ser o meu investimento eu nunca cheguei a fazer essa conta assim portanto nem tenho essa noção eu consigo se calhar ter mais noção se for calcular todo o hardware os kits os dev kits porque isso custa tudo dinheiro os dev kits a pescar 4xbox etc e multiplicar os meses estive a full time mas honestamente nem sequer tenho essa noção porque nunca fiz porque não partiu do género vou fazer este jogo e tenho este budget foi mais tipo eu estava a fazer o jogo por diversão e não consigo responder bem essa pergunta mas é sempre caro fazer um jogo tipo se vocês forem pegar um jogo 2D às vezes os mais simples têm empresa aberta duas ou três pessoas sem algo a ser feito como hobby em casa já é mais fazível ou seja um primeiro projeto que vocês queiram iniciar têm o vosso trabalho ou assim ou querem fazer simplesmente e têm um modo sustento são obviamente muito mais baratos porque são os custos de vida o iniciar tipo abrir uma empresa criar uma coisa esses aí são extremamente caros aí é a diferença normalmente se alguém acho que mais não sei não acho que não ah tá sim sim sempre sempre eu não começar sempre por engine já existentes sim sim não não recomendo a ninguém fazer eu próprio não fiz isso e sinceramente o pouco que consegui fazer foi porque ao utilizar os outros engines que eu utilizei vários comecei a ter noção de como é que eles poderiam funcionar eu não sei como é que funcionam por baixo mas como via as APIs consegui ok este tem esta funcionalidade eu por exemplo às vezes utilizo nós todos se calhar às vezes utilizamos engines é pá eu não gosto disto ao fazer o nosso próprio já temos noção portanto não começar sempre por ferramentas investigar e quando eu digo investigar não é só investigar e passar para fazer a própria engine investigar e fazer um jogo num Unity num Game Maker seja o que for todos eles são ótimos fazer um jogo e depois chegar à conclusão de eu gosto disto não gosto daquilo trocar para mais fazer isto de rank significa que não vais fazer um jogo vais fazer um engine e não o vais acabar tudo isto está feito são já estamos em 2019 nove anos de trabalho em cima não foi continuado eu se tivesse que fazer isto agora eu não ia fazê-lo não ia fazê-lo portanto não é bom tipo aprender com outros engines são fixos funcionam e depois a gente pode passar para outras coisas mais low level normalmente é quando a curiosidade aparece de como é que as coisas funcionam e acho que está não é? obrigado pedi a então uma salva de palmas pedi a todos então temos agora o coffee break e voltámos às quatro e meia para a apresentação da Bleep e a seguir a apresentação é só 15 minutos temos o podcast Remote Work que será aqui gravado um episódio em live obrigado para a apresentação e aí o uma e aí кив E aí 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 E aí